Encontros, maravilhosidade extrema, orgarmos múltiplos, extrema, maravilhosidade extrema. Quero agradecer as pessoas que estão aqui, que já conheciam o som, e as pessoas que estão aqui e não conheciam, pela generosidade do imprevisível. Muito obrigada também. Quero agradecer os meus parceiros que estão aqui, dividindo o palco comigo hoje, o Graviola, Juliana Perdigão, o Chico Salem, o Arnaldo. Demais dividir a noite com esses amigos todos, e um brinde à soma da mistura. Tenho orgulho disso, fazer parte da soma da mistura. É nóis, é nessa soma dessa mistura que a gente vai mudar tudo o que está acontecendo aqui. não vai ter golpe, 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 não vai ter golpe. É só alguma coisa nessa tarde de domingo Hoje é o tempo pra eu ficar devagarinho Com as coisas que eu gosto E que eu sei que chamam de férias E que ainda são pensíveis Que acabam se despedem Mas eu nunca me esqueço Vou ficar mais um pouquinho Para ver se eu ouvido alguma coisa Nessa parte do caminho Morro todo o tempo pra eu ficar mais pianinho Com as coisas que eu gosto E que nunca sou em férias E que estão despedados Acabaram se despedem Te pude reconhecer Vou ficar mais um pouquinho Tchau, tchau, tchau Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal